Boa tarde, galerinha e YouTube! Começando mais um vídeo com o meu canal. Estou indo pra casa agora. Já vão deixar um like, um inscrito no meu canal. É importante, quem não é, vão me se inscrever. Hoje é sexta-feira, então. De novo. E tá frio na rua. Frio, frio. Então hoje nós vai ter boia no Gigante. Vou lá, né? Comer uma carne. Tomar uma gelada, um bag. Sei. Então, eu mando pra vocês aí. Bom, galera. Amanhã é sábado, então. Todo dia eu vou trazer um vídeo. Não importa. Ó, seguidores. Vamos deixar bastante like nesse vídeo aí. Aquele que eu botei ontem. Também vão deixar. Também vão deixar. Que é importante. E... Isso aí. Tá frio. Bastante frio. Estou caminhando. E conversando com vocês. Bom, galera. Vocês viram que o meu canal tá subindo? 105 já. Vamos subir mais. Eu quero subir mais. Vamos dar uma forcinha. Agora tô chegando no trevo. Um... Não sei. Tá muito frio. Muito frio mesmo. Tinha que dar um sol hoje. Bastante sol. Mas não tá dando. E... Estou caminhando na faixa agora. E... Isso aí. Não vou ficar por aqui. Fui. Um abraço. E vamos olhar o vídeo. E deixar curtidos.